É, vou tocar mais um clássico de mais de 50 anos, que por acaso é um dos clássicos que a minha mãe gostava de ouvir quando eu tocava. São Francisco. Pois é, em 1969, quando eu voltei para lá, levei esse disco lá para casa, para a gente ouvir lá. E a minha mãe gostou dessa música. Se você vai silkir entre as flores que você tem, diga-me... Sous-titrage Société Radio-Canada People with flowers in their hands I'm across the nation Such a strange vibration People in motion There's a continuation With a new explanation People in motion People in motion Who come to San Francisco Who should wear the flowers in your head If you come to San Francisco Summertime Will be a love in there If you come to San Francisco Summertime Will be a love in there 12 de maio de 2019 So, 50 anos depois de San Francisco Lembrando da minha mãe New York Outro